A extrema-direita brasileira sempre sofreu muito de dois problemas. Um é falta de vergonha na cara, o outro é de coerência. Eles sempre defenderam golpes, como o golpe de 64, e também tentaram dar um golpe no 8 de janeiro. Logo eles, que queriam silenciar os seus opositores, expulsá-los, torturá-los, matá-los e etc. Logo essa gente está reclamando que o Xandão está silenciando eles, que ele é um tirano. Bom, pode chorar para o Deus Pneu, pode chorar, pode rezar, pode mugir, pode fazer o que bem entender. Pode até mesmo ficar aí esperando 72 horas passar eternamente. A justiça será feita e não tem nada o que vocês possam fazer para impedir que isso aconteça. Chupa essa. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia, não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem por dia em cima do Congresso, não dê logo o golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias? Não achem que as instituições irão fraquejar. O poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir. todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer.